Para quem não conhece, esse é o PEP. O PEP é o Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. É um projeto da Igreja Batista do Lago Norte, que funciona ali no Lago Norte. A Cibapa é talvez um dos principais apoiadores, diretamente e indiretamente tem sido abençoado pelos PGs, diretamente pela vida do pastor Valmir, e dando todo o apoio que a Renata precisa ali para que essas crianças recebam de verdade o ensino da palavra e tudo o que a gente já tem falado outras vezes. Tem dois testemunhos. Um é sobre doença, que as crianças aprendem muitas coisas lá dentro do PEP. Mas um que me marcou, não foi o que a Renata pediu para eu falar, mas a gente estava uma vez no culto lá na Igreja Batista do Lago Norte e a gente, antes de iniciar o culto, se senta em uma roda de oração. Todo mundo fala de oração e tudo mais. E tinha um desses pequenininhos lá no meio da roda de oração e ele foi solicitado assim, você tem algum pedido de oração? E ele começa, nossa, eu queria pedir oração pelo meu pai, pelo meu irmão e eu queria agradecer também pelo PEP. E ele fala com uma desenvoltura sobre Deus, sobre a oração, ora no grupo, que eu fiquei assim de boca aberta. Falei, caramba, uma criancinha já tão pequena, já ensinada tão perfeitamente no caminho de Deus. Então, a gente agradece. E em especial nesse último bimestre, pela vida da Mayara, do Augusto, essa galera que tem acompanhado a gente ensaiando as crianças, ajudando de muitas formas. A gente vai cantar duas músicas que a gente ensaiou. Duas ou três? Três, né? Então, vamos lá. Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Pois alguém ver o meu rostinho Eu estava no lugar especial Que Deus fez para mim Secado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas meu peito, meu coraçãozinho Já mostrava que o lagre aconteceu Do viver Do viver Desistiu Outra vez Aconteceu Eu sou o milagre da vida Desistiu Desistiu Eu sou o milagre da vida 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 As crianças ocupam o lugar Muito especial O coração do pai Desistiu Desistiu Esistiu Eu sou o milagre da vida Desistiu Desistiu Eu sou o milagre da vida Ale Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus eu quero crescer, pois Ele é que me fez nascer. Pois Ele é que me fez nascer. Eu sou o milagre da criação. 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 Música É isso aí. Quem que vai orar? Saulinho, cadê o Saulinho? Vamos orar, agradecer a Deus. Vem cá, Tia Ela. Tia Ela também é lá embaixo, adorando o pé. Vai orar aqui junto com o Saulinho. Vamos lá, Saulinho. Senhor Deus, eu abençoo pela vida da minha mãe. Eu abençoo pela vida do meu pai que ele quase morreu. Eu abençoo pela vida de cada pessoa que está aqui na Cibapa. Eu abençoo para todas as famílias de cada um. Em nome do Pepe, eu gostaria de agradecer a Cibapa, agradecer a todos que de alguma forma têm contribuído com esse projeto. Seja doando tempo, seja sustentando em oração, seja estando lá com a gente de alguma forma. Falar que a Cibapa foi fundamental esse ano para a existência do Pepe. Muito obrigada por tudo que a igreja tem feito pelo projeto. Amém.